Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o BelgasTV E galera a gente voltou mano com um vídeo de duo aleatório Porque é uma parada que a gente fica muito tempo a gravar E muitas vezes tipo, os caras não falam, os caras sem graça Mas dessa vez foi um bagulho bizarro Que a gente encontrou um cara que parecia assim meio mafioso, meio bandido Sei lá mano, o cara tinha uma mala aí E tentou comprar a nossa conta O cara acabou de começar a jogar Free Fire, mano no bão Tentou pagar a mão grana na nossa conta E eu tirei com a cara dele ainda, eu tirei com a cara dele Eu sei que a galera curte muito esse tipo de vídeo aqui de duo aleatório Então deixa o like pra gente trazer mais vídeos como esse aqui Se inscreve no canal que a gente tá rumo a 5 milhões muito perto mano Chama um amigo pra se inscrever aí Que é Free Fire todo dia E segue no Instagram que a gente posta gift card lá todo dia Belga Matheus e Belga Renan E bora pra partida Tem alguém aí? E aí? E aí, beleza? Nossa, eu pensei que era uma mulher Dama 6996 É, sou eu Você é homem ou mulher? Você é homem? Sou homem né, caramba Sou homem, entendi mano Não sei, é dama Eu vi que você não tem skin Você começou a jogar agora? Sim, faz umas duas semanas Entendi ó, vamos pular Deixa eu ver onde a gente vai pular Aqui tá meio atrasado Aqui ó Já pula pra esquerda Pra esquerda Você já ganhou alguma vez? Como é que é? Não, nenhuma Nenhuma? E por que teu nome é 69 Além de dama? Mano, dama é por causa que é um bar que eu vou com os meus amigos E a gente gosta muito Aí pegou esse nome Aí pegou Aí teu nome é dama então? É Teus amigos te chamam de dama? Não, dama é o nome do bar Ah, não sei Vai ter um nome aqui Qual que eu tomo o nome então? Que eu vou te chamar de dama então Se... Pode chamar Pode chamar de dama Pode chamar de dama? Então tá tranquilo Você não ganhou nenhuma Ou você já ganhou alguma vez? Você falou que começou a jogar agora? Ah, não Nunca ganhei Nunca ganhou? Tô seco ainda Tô seco Entendi Você jogava alguma coisa de antes ou não jogava nada? Mano, eu jogava CS, Point Blank, essas coisas Ah, entendi Tudo no computador então? É, tudo no PC Agora tá jogando no celular ou tá jogando nos emuladores? No celular No celular Entendi, da hora, da hora Você já tem arma? Vem aqui, sobe aqui que deve ter arma Não, aqui eu não tenho não ainda Aqui, pega aqui Pega aqui Pega essa aqui Essa aqui é da boa Essa aqui é monstra Essa aqui é monstra Pode vir e confia na calma Vamos fazer você ganhar aqui Você já Você já viu alguma dica de De YouTube, assim De YouTube de Free Fire Pra pegar umas manhas do jogo? Então, mano Quando eu comecei a jogar Eu comecei a ver uns caras aí Tipo Riozinho, Play Art Tá ligado? Tô ligado, tô ligado quem é Da hora, mano Da hora Eu também assisti eles aí Pra pegar umas dicas no começo Quando eu não sabia jogar direito É bom, né Pra aprender É bom, né, mano É bom Bem da hora mesmo Bem da hora Você tá jogando Aí, ó Vem cá Cola aqui Cola aqui Vamos lutear essas casas aqui pra cá Tem que ter um lutezinho pancada, tá ligado? Não é igual CS Que você vai comprando arma aqui Você tem que achar tudo no chão É, tô ligado Então tem que vir pra cá Entendeu, mano? Ah, então, mano É, eu assisto vários youtubers Tá ligado também Tô ligado, mano Tô ligado O que mais você assiste? O que mais você assiste? Mano, eu não sei se é impressão minha Mas sua voz é muito parecida com um dos Belgas TV, mano Belgas TV? Ah, Belgas TV, aqueles gêmeos lá, né? É, às vezes eu assisto eles Ah, entendi, mano Você assiste Da hora, velho É que o meu nome é Renan Dog aqui Porque eu sou fã dele, entendeu? Ah, é mesmo? É, eu sou fã, mano Eu sou fã do cara Caramba, mano Vem aqui, ó Vem aqui, ó Tem arma aqui pra você, mano Aí eu sou fã deles Aí eu botei o nome aqui em homenagem, entendeu? Na homenagem dos caras Da hora, mano Os moleque é monstro Os moleque é monstro É, eu curto os vídeos dele também Aqui, ó Cola aqui, cola aqui, ó Onde eu tô? Onde eu tô? Pega essa aqui, ó Pega essa aqui A mochilinha? Não, aqui, ó Pega essa aqui, ó Essa arma aqui, ó Essa aqui é monstra Essa aqui é monstra também Troca pela... Isso, pode ser essa aí Pode ser Tá suave aí Lutezinho pancada agora, mano Eu falo que sou eu ou não, Tom Eu falo que sou eu ou não Não sei, velho Será que fala, mano? Não sei Eu falo, rapaz Acho que eu vou falar, mano Acho que ele não vai perceber Vamos ver É, porque acho que ele não vai, por exemplo Ele falou assim, aí, tipo E aí? A cara tá falando, aí, ó Vamos lá Então, mano Eu vou te contar o segredo aqui Não sei se você já percebeu ou não Você tava desconfiando Mas eu sou o Renan do Belgas TV, mesmo Nossa, mano Sério mesmo? Sério, velho Sério Nossa, mano É igualzinho, mano Nossa, que sorte, mano Eu caí com um cara mó bom Entendi, mano Vamos carregar aqui, né? Vamos fazer a boa, né? Tá ligado Vamos fazer você ganhar aqui a primeira Que o bagulho é louco, né? Ainda conhece o canal É Da hora Aí o bagulho é monstro, mano O bagulho é monstro Cola com nós aqui Que nós vamos matar uns caras aí Porque nós caímos meio afastados Mas tá tranquilo O que importa é fazer você ganhar a primeira, entendeu? Fazer você ganhar a primeira partida Vamos lá Vamos lá, então, ó Já lutearam aqui Então pode ter cara por aqui perto, hein? Anda junto aqui Pra nós fazer a boa aí, ó O Dama Vem cá Cola a nós Mano, então Eu vi que você tem várias skins, velho Ah, sim Demorou muito pra conseguir Ah, sim Você já deve ser vindo no canal também, então Que eu compro bastante skins e tal Sim, sim Ah, é que eu gravo o vídeo da parada, né? Então eu acabo comprando, tipo Todas que saem praticamente Eu compro com o meu irmão Então Ah Aí eu acabo tendo bastante, entendeu? Aí é tipo assim Ah, fala Pode falar Pode falar Ah, posso falar então, mano Aí acaba que eu acabo tendo todas, pá Acabo comprando Porque eu acabo fazendo o vídeo da parada Jogo todo dia, faço o vídeo do jogo Então é da hora, assim Ter as paradas Ó, tem negro por aqui Tem negro por aqui Aqui, ó Tá aqui, ó Aí, ó Matei já, mano Já matei Tá tranquilo ali, ó Só pular Aqui, ó É meio difícil de pular Vai pela escadinha aqui Que não consegue agora Rapelar o cara, entendeu? Fazer aquela boa aí Só fazer o roubo Sim Aí, ó Só coloca mais E, mano, quanto Quanto vocês gastaram em skin, assim Com a esposa skin, mais ou menos? Ah, eu e meu irmão? Então Já gastou bastante dinheiro, assim Nem sei se é legal ficar falando isso Mas já gastou um dinheiro, assim, mano Já gastou um dinheiro, assim Que Acaba que é a nossa profissão Fazer os vídeos, pá Então Já gastou uma grana E você faz o quê? Você faz o quê, Davila? Oi Mas gastou muito mesmo? Ah, gastei, sim Gastei Mas você faz o quê, Davila? Ah, mano Eu sou advogado Acabei de me formar Faz uns dois anos Entendi Da hora, da hora, mano Show de bola mesmo E, meu Eu queria perguntar uma coisa pra você É? Você, tipo Estaria interessado em vender sua conta pra mim? Vender conta? É Vender a conta Entendi Mas por que você quer comprar uma conta, mano? Ah, porque eu comecei a jogar agora E minha conta é muito ruim E Já que eu tenho dinheiro Ganho bastante dinheiro Entendi E por que não, né? Entendi Isso que é até uma conta aí, então É, uma conta boa, né? Ah, entendi, mano Entendi Pra não passar vergonha Pra não passar vergonha Ah, pra não passar vergonha Tem Caraca Aí você me complica Aí você me complica, hein, mano Que minha conta não tem valor, não Porque É, tipo assim Não tem preço mais Porque as skins que tem nela Não saem mais na loja E aí eu não vendo Não vendo, tá ligado? Não vendo Não vende, não vende Não vendo, mano Não vendo Complicado isso Não dá pra vender a conta, não Mas você acha Quanto você gastou aí Na conta? Então Gastei mais ou menos, mano Pra você ter noção Gastei uns Dez mil reais Na minha conta Ah, e nem se eu te oferecer Uns cinco, assim Dinheiro vivo Dinheiro vivo Cinco? Mas cinco não pagou Nem a minha conta Aí eu fico com a minha conta, né? Ah, mas aí E se eu não conseguir Revender a conta? Ué, mas você quer Revender a conta ainda? Não quer ficar por você, não? Ah, se acontecer alguma coisa Eu não queria mais jogar Tá ligado? Eu tenho que ter um lobby Entendi, entendi Ó, tem cara ali na frente, mano Se Não sei se você joga bem Se você joga mal Mas você vai tomar balada aí Parceiro Mas eu não tô vendo o nego Aí, ó O cara veio e te matou, meu brother Aí quer comprar a conta Pra ficar desse jeitinho aí, pô Ó, vem pra trás do muro Vem pra trás do muro Vem pra trás do muro Aqui, ó Cola aqui, ó Pra trás do muro Isso, tem kit médico? Aí, tá bom, tá bom Tenho, tenho Quer comprar a conta Pra não passar vergonha Mas aí não dar bala? Que que é isso? Eu não vi o cara, pô Que que é isso, meu parça? Deixa eu lançar aqui, ó Que vai matar ele agora, ó Humildade lá em cima, hein? Eita É, não vai matar ele não, velho Revive nós aqui Revive nós aqui Só apertar aí o maizinho Só apertar o maizinho Isso Boa, boa Aí, aí que nós curte Calma lá Calma lá que os caras Tá jogando mais ou menos O cara tá vindo O cara tá vindo, né? Vai vir pra cima deles Calma lá Vem pra trás, vem pra trás, ó Eu tô no kit médico Vem pra trás, vem pra trás aqui Isso Toma aqui dois Toma aqui dois, ó Toma aqui dois Pra você fazer tua cura, ó Não, tem aqui Tem aqui já Os caras estão safe Tem aí, então faz tua cura Faz tua cura aí Que o bagulho é louco, mano Não pode... Aqui, ó Tem que representar no game também Os caras tá tudo lá pra trás Tá tudo tretando Mas não pode morrer, tá ligado? Então Mas voltando ao assunto lá Você não venderia a conta, não? É, mas quando você quer me oferecer pela conta? Eu já falei que não vende Mas não sei, né? Vamos ver aí teu precinho aí que você chega Dez mil Dez mil pra pagar a conta Pra pagar a conta, sim É Entendi, entendi Dez mil pra pagar a conta aí Vixe, aí não dá também Eu prefiro ficar com a conta Que foi isso que eu gastei na conta? É, mas aí você tem que ajudar as pessoas um pouco, né? Não, mas eu uso minha conta Eu jogo todo dia, meu Você nem joga esse bagulho que eu tô vendo Começou ontem Mas não é bom, pô Você consegue upar outra, tá? Ah, consigo upar outra Entendi, mano Ô, morri aqui, velho Eu vou ser finalizado, eu acho, hein? Você vai ter que fazer com apoio Aí, ó, morri Melhor você vazar, mano Melhor você vazar Que você vai passar vergonha aí, hein, parça Que eu tô vendo aí Que você não tá jogando direito Aquele que eu compro a conta É isso, pega aí e dá fuga, vai Corre, corre Corre, teu pilantra Corre Então, 10 contas Vocês não querem, não? Não, 10 contas eu não vou querer, não, mano 10 contas eu não vou querer, não Mas eu tenho... Mano, 15 contas, então Você quer oferecer 15 mil pela minha conta, mano? 15 mil? Você gastou 10 mil? Tudo isso, mano? Tudo isso que eu ofereci pela minha conta? 15 e pau 15 e pau Caraca Pergunta com quem vai pagar a gente, então Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério, mano Eu vou gravar um pouquinho advogado, velho Ô, você é louco, tio Você é louco E aí, o que você diz? Então, mano Você é louco É muito dinheiro isso aí, ó Você tem noção? Como você vai pagar nós? Eu tenho dinheiro, porra Já falei Você tem dinheiro? Você começou a jogar agora Já quer começar naquele estilo, então É, né? O verbo do cara é advogado mesmo Não tá mais pra outra coisa, mano É, você é louco, velho Caraca Você é advogado mesmo? Que eu conheço uns advogados Que não ganham muito bem, não O que você tá fazendo da vida Pra querer pagar 15 mil em joguinho? Mas eu sou inteligente Eu consigo dinheiro fácil Consegue fácil? Entendi, mano Entendi Aí que é bom, então, hein, mano Tô pensando aqui agora, hein Porque 15 mil é muito dinheiro, hein Você é louco É, pensa aí A proposta foi feia Aí que é bom, né, mano Aí que é bom Mas você vai pegar a minha conta aqui E vai começar a perder as partidas na minha conta? Porque pelo que eu tô vendo aqui Você não joga muito bem, não, hein Ah, mas aí Quando pular a conta por mim É isso que é problema seu mais, né? Toma na cara, Tom Toma na cara, Tom A gente tá tirando com a minha cara, mano A gente tá tirando Verdade, hein, mano Verdade, aí não vai ser mais problema meu, né Você pagou, você faz o que você quer com ela, né? É, eu faço o que você quiser revender Ela, eu revendo também Ah, entendi, né, mano Você é da mafia, então Já tô vendo que você é da mafia, então Você não é advogado nada, não Pergunta assim, ó Eu sei que tá falando Pergunta assim Se você é tão malandro assim Como que você me garante vai me pagar Cadê os caras pra matar aqui, mano? Pensa na minha proposta, ouviu? Ô, mais uma pergunta agora Uma pergunta Fala aí, manda o papo Já que você tá falando que é tão malandro aí Que sabe ganhar dinheiro Como que eu sei que você vai me pagar E não vai me meter o calote aqui pra revender? Ah, mas aí Se você for confiar em mim Eu tenho que confiar em você também Como é que eu sei que eu vou te pagar E você vai me dar a conta certa? É, aí você me pegou no argumento, hein, meu truto É Você é malandro mesmo, hein, cara Você é malandro mesmo, hein É, pensa aí, filho 15 conto Quinzão, acho que tá valendo, hein Dá pra fazer muita coisa com quinzão, hein Ah, tipo o quê? Ah, dá pra fazer muita coisa, né Dá pra lançar um carrinho também, né? Dá pra lançar um golzinho rebaixado 80 mil quilômetros rodado Dá pra lançar um carrinho aí, né? Você acha que eu sou o cara que anda de golzinho, porra? Você anda do quê, então? Qual que é o teu carro, então? Já que você tá pagando 15 mil aí na conta Mano, aqui eu tenho uma Audi TT, velho Entendi, entendi Da hora, hein, mano Da hora pra também, né Pra pagar 15 mil na continha de Free Fire aí Tem que ter um carro monstro, né? Mas aí, pensa na minha proposta aí, caralho Tá bom, é Então acho que ainda vai querer fechar o bagulho, né, mano? Então como é que a gente vai resolver essa fita aí? Ah, como que a gente vai resolver? É fácil, mano, é fácil Você vai fazer o seguinte, velho Você vai mandar aqui Um salvezão que eu não vou vender nada não Que você tá aparecendo aqui no meu canal do YouTube É sério? Ah, mano É sério, é sério mesmo, tio É sério mesmo Tio, você tá louco, mano? Aparecer no canal Eu nem pedi pra aparecer, mano Você não pediu pra aparecer, ó Fica aí, mano Aí, ó Você tem que dar tiro aí agora Ninguém sabe o teu nome, mano São Dama e 69, tio São Dama e 69 aí Querendo comprar minha conta Agora que eu pago de malandro? Mata o cara aí agora, seu bichão, ó Vamos ver então Mas eu quero comprar a conta Se eu ganhar a partida, eu posso comprar sua conta? Se você ganhar a partida, você compra a conta? Vixe, essa aposta eu não vou poder fazer não, mano Não vou poder fazer não, vai Você não falou que eu sou ruim? É, você é ruim mesmo, mano Vamos ver então, vai Vamos ver se você ganha essa partida Vamos ver Quero ver seu bichão mesmo Aí, ó Olha o cara aí, olha o cara aí Quero ver seu bichão mesmo Vai, 69 Vai lá, Dama Ó, ó Tá vindo dois, hein Tá vindo dois Se você ganhar, então Você vai lançar, hein, ó Se você ganhar, então Você vai lançar a conta, hein Eita, parceiro Ó, melhor você matar o cara Tá correndo Por que agora? Quer dar de dogue manso aí? Só porque a polícia bateu na porta Não sou bome de dogue manso não Eita Vai ter a conta não, meu parceiro Vai ter a conta não Tenta mais uma vez